A arte é sempre uma forma de expressão libertadora. Já a etimologia da palavra religião vem do latim religare, religar o homem a Deus, e neste caso específico, religar o indivíduo à sociedade. É com este propósito de religar, reintegrar, que a Universal nos presídios desenvolveu um curso de iniciação às artes plásticas na Penitenciária Estadual de Santa Maria. Quando nós trazemos o nosso programa aqui para dentro do presídio, é porque nós acreditamos neles e principalmente nas famílias. Então quem tem a ganhar é a sociedade, sabendo que isso é um trabalho voltado especialmente para a área social. Lógico, nós também temos a parte espiritual, até porque a arte, eu costumo sempre dizer o seguinte, A arte, ela é a expressão da alma. A primeira edição do curso foi desenvolvida ao longo de um mês, sendo que as horas de aula vão ser convertidas como remissão das penas dos alunos que concluíram as atividades. O resultado do trabalho foi objeto de uma amostra realizada na própria penitenciária na última sexta-feira, dia 20 de julho. A proposta da administração da unidade prisional é ampliar ações de ressocialização da população carcerária em parceria com setores da sociedade civil. Ele se sente mais valorizado, ele se sente participativo, ele está participando da gestão da penitenciária. Então a gente tem um bom relacionamento, a gente tem um trato, a gente tenta promover coisas que demonstre para eles, sim, a gente está aqui para cercear a liberdade, que é o que a gente faz, mas a gente também está aqui para tentar ajudar vocês de alguma forma. Esse é um compromisso que a gente tem, que a gente assumiu, fazer diferente, pensar diferente, abrir a cabeça. O presidente do Legislativo Municipal, vereador Alexandre Vargas, participou do ato de entrega de certificados de conclusão aos detentos que participaram do curso. Mais do que um pequeno diploma, o documento tem um grande significado no resgate da autoestima e na valorização humana dos apenados. O presidente da Câmara ressaltou a importância de que atividades como essa tenham sequência como ferramenta de ressocialização e de capacitação. Agora o INPE vai dar um curso de eletricidade. Então as pessoas têm que entender, como eu estava falando no início da conversa, que os presos quando saem daqui ressocializados, com um trabalho, com alguma coisa, para sustentar a sua família, não vão voltar mais ao crime, não vão mais voltar a fazer coisas erradas e vão ter como sustentar a sua família, já que quando eles saem daqui é muito difícil eles conseguirem emprego, que eles são muito discriminados lá fora. Até a gente entende essa questão em algumas pessoas, mas então as pessoas têm que entender que isso vai ser muito importante para a sociedade lá fora. Legenda Adriana Zanotto